Eu comecei na mídia em 79, em Fortaleza, na antiga TV Irapuru, depois passou TV Cidade, e depois entrei também na Bandeirantes. E comecei a mexer com o computador, trabalho, na era do dinossauro, e quando foi em 95, quando estava surgindo a internet, eu comprei o primeiro computador, e comecei a mexer, visitar alguns sites norte-americanos, e aí em 96 lancei o primeiro blog. Ela não era blog, era uma página que depois surgiu o Blog Esporte. E aí, logo em seguida, nós criamos uma comunidade, a Jussara Seixas, que morreu recentemente, em São Paulo, a gente criou uma comunidade, a gente batia um papo, e aí a gente criou, na época, o Desabafo Brasil, que foi um embrião para surgir depois, em 2006, através de uma conversa com o meu querido e saudoso Blanchard Girão, um grande jornalista de esquerda, que faleceu em 2007. A gente teve a ideia de criar o blog da Dilma no segundo turno, em 2006, quando o Lula estava disputando a eleição presidencial, e aí o Blanchard Girão diz, Daniel, por que não criar um blog em relação à futura substituta do Lula? Aí eu disse, é a Dilma. E aí o Blanchard disse assim, ó Daniel, cria um blog, já tem um, já bem conhecido, premiado pelo Ibeste, que a gente teve naquele ano, em 2006, a gente ganhou o prêmio, quando tinha o prêmio, né, Ibeste, né? E aí a gente lançou o blog da Dilma, e que foi ter sucesso em 2009, com a reportagem da revista Isto É. Quando começa a imprensa a ligar para mim, eu meio assustado, né, e aí a gente começou a conversar convidando outros blogueiros. E a filosofia do blog da Dilma até hoje é que o internauta, o editor, ele poste, não tem interferência, que não tinha interferência nem da Jussara, nem o Daniel, nem a Andrea lá da Alemanha. Então a gente tem, continua o blog com 56 editores, mesmo a filosofia do jornalista livre, né, e temos no Japão, editor, na colônia na Alemanha, temos em Boston, que é a Cláudia, que também é afiliada ao PT, e temos dois jornalistas de Buenos Aires e vários editores correspondentes do Brasil. E foi assim, mais ou menos, que a gente teve a ideia de participar nessa mídia alternativa, mídia que está mexendo realmente com o país, as estruturas de um jornalismo feudal que não quer o contraponto da notícia e acha que o jornalismo é vender banana e não, mexe com o raciocínio, com a inteligência, com o debate político, cultural, e a blogocera e esse jornalismo também que você faz, você também faz lá em Rondônia, né, é a voz do povo. Eu estou até preocupado que esse grupo que manda na comunicação possa logo em seguida tirar a nossa liberdade, taxar e tirar a periferia hoje da sociedade que fala o que quer, que às vezes um youtubeiro, né, diz o que pensa, cria uma página no Facebook, faz a sua crítica, e que a gente deve ouvir, analisar e respeitar. Primeiro, tem um interesse financeiro nisso aí. Não é só a liberdade, não é só você expressar o que pensa. Existe uma disputa de mercado. Primeiro, porque quando surgiu a imprensa lá, a Gutenberg, a elite, a elite que dominava a época, ele queria ver os seus dividendos aumentarem, por isso que tomou conta da imprensa naquela época. Surge o rádio, a elite toma conta, então ela manda, porque está dividendos milionários. Depois tem um jornal, a televisão, e a gente vê que meia dúzia de famílias mandam no Brasil e como também no mundo inteiro, como tem a CNN e outros canais. Ao contrário da Aljazeera, que quebra essa estrutura, a Telesur, lá da Venezuela e outros canais. Até que ponto esse grande poder econômico tem interesse de barrar a liberdade de expressão de alguns? O interesse é o quê? É colocar os seus dividendos, seus lucros, fazer com que a internet renda bilhões de dólares para eles. E aí, essas figurinhas que estão acessando hoje a internet, o povão, eles estão perdendo dinheiro com isso. E aí eles querem ganhar dinheiro com isso. Não é só essa expressão. Eu vejo uma coisa muito mais profunda. E até a reunião dos Gutenbergs, que eles se reúnem todo ano na Bélgica, e eles não falam de massas, eles falam de capital. Agora, o outro lado, o marco civil, o Eduardo Cunha é o grande interessado e a grande figura nefasta de quebrar o marco civil, a interesse da Rede Globo, do Estadão, da Veja. E isso é preocupante para nós. Porque o que eles fizeram agora, a extinção do Ministério da Cultura e quebrando essa liberdade, como a nossa presidência falou ontem, a neutralidade das redes, e os bolsões da periferia, e os negros, onde vai ter canal para expressar o que eles pensam? A sua cultura, lá onde você mora, chega aqui em BH, chega em São Paulo, a tua comunidade, a comunidade lá do Ceará, do Pernambuco. Então, eu estou muito preocupado com isso. E nós precisamos, como blogueiros, colocar essa bandeira, gritar, denunciar, e também que outras comunidades latino-americanas possam também. E também precisamos invadir as rádios comunitárias desse país e também da América Latina para denunciar esse golpe. Há um golpe também, além do golpe político que está acontecendo no país.